Música Salve galera, Douglas Paletti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Undown Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje venho trazer aqui para vocês, tá? Como que faz para você plantar aqui, tá? A planta certa para você poder estar vendendo aqui e evoluindo, tá galera? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, naquele barato da festa, não Daquele negócio aqui dos amigos, tá galera? Deixa eu clicar aqui e mostrar para vocês aqui na agenda, tá? Vamos descer, tá aqui, né galera? Está vendo esse negócio aqui que ele aparece todo final de semana? Festa na sua casa, ele começa sábado, domingo, eu tinha dúvida, várias gente tinha dúvidas E a gente vai esclarecer essas dúvidas aqui hoje, gente, como que faz para poder estar conseguindo essa premiação aqui, tá galera? Não sei se vai mostrar aqui, ó, não, ó, tá vendo? Esses itens aqui a gente compra aqui na loja, quando a gente clica aqui em ver materiais, tá vendo? É, tem ainda, pode ver que eu estou com 956, eu estou com um pouco aqui, eu estava com 0, 0, 0, né galera? Beleza? Ó, aí você vem aqui para o mercado, você provavelmente vai se deparar com isso daqui e vai ver que você não tem nenhuma Você vai falar, caraca, mano, não tem nenhuma, velho, agora, né? Beleza, galera? E aqui, ó, tem essas coisas também que dá para você comprar, decorações, tá vendo? Alguns pratos aí e tudo mais, beleza? Essa é a dúvida aí que geral tem aí, tá? Que está iniciando, assim como eu também estava com essa dúvida aí quando a gente estava iniciando, tá? Então vamos lá, já deixa o likezão para fortalecer, tá galera? Que as dicas aqui vão ser sensacional Hoje eu não vou conseguir fazer esse evento, tá? Eu vou fazer um evento separado aí no final de semana Mas basicamente é isso, você vai ter que vender o que eu vou mostrar aqui agora no vídeo Conseguir a quantidade necessária para você poder estar comprando isso daqui, tá galera? Ali é onde eu mostrei mesmo, tá? E compre isso daqui só quando você for utilizar Ou seja, no final de semana, pois ela tem um prazo aí de duração, tá galera? Você vai comprar e ela pode estar estragando, isso mesmo Aí você vai gastar seus pontos à toa Só compra na hora que você for fazer o evento, tá? Beleza? Dica aí de ouro, para você não perder os seus itens, tá galera? Beleza? Aqui todo mundo já está formalizado, né? Vamos colocar aqui, aqui é a plantação, tá galera? Você vai clicar aqui em gestionar, né? Verificar aqui E pode ver que eu já tenho aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês como que compra Porém, eu já vou colher as que eu tenho aqui Vou mostrar vendendo elas e depois a gente planta, tá ok galera? Vou clicar aqui em colher todas as plantações, tá vendo? E olha aí, a gente conseguiu Já plantou, tá? Agora eu vou mostrar aqui para vocês no baú Olha aí galera, ela vai aparecer aqui Nossa, meu vermelho está todo lotado, mano Depois eu vou ter que ir atrás das caixas Tá vendo aqui, ó? Essa daqui é... Não, essa daqui é a que a gente já tinha Essa daqui, ó, tá vendo? Matriarque Essa daqui que você planta Pode ver que ela está igual, né? Porém, essa daqui a gente colhe Lá na... Aqui na área da camp mesmo, né? E essa daqui, galera A gente pode ver, ó A gente consegue pontos De vendas Trocando ela aqui, tá? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês A quantidade Que cada uma delas dá, tá? E essa daqui Ela vai dropar 11 pontos, tá? Cada uma Beleza? Essa matriarca Cada uma vai dropar 11 pontos, tá? E essa outra aqui, galera Ela vai dropar 10 pontos Se eu não me engano Deixa eu ver aqui, ó É 10 pontos, tá vendo? Então, essa daqui Por enquanto Ela está sendo mais interessante, tá? É... Se tiver alguma outra E deixe nos comentários Que eu informei, né, galera? Eu passo as dicas aqui E eu... E deve ter Que tem um monte de bloqueada Vou mostrar para vocês ali Mas deixa aí nos comentários Qual que você utiliza E se tem uma pontuação maior, tá? Que aí eu já Trago para vocês também Beleza, galera? Ó A gente clica aqui Pode ver que a gente vai ganhar No total De 528 pontos Tá ok, ó? Olha aí, galera 528 pontos, tá? E agora vamos nessa daqui também Beleza, ó? Olha aí Então a gente conseguiu aí Bastante pontos Agora, tá? A gente vai clicar aqui Agora Novamente, galera E olha aí A gente vai vir aqui Na tenda Tá? Para comprar Mais dessa daqui Tá vendo, ó? Ó Ela vai aparecer aqui Beleza? E olha ali Olha o tanto de coisa Que a gente tem aqui, galera Coisa boa, né? Essa que eu comprei Ela vai ficar aqui embaixo Tá, galera? Vai descer Vai descer Olha aqui, ó Tá? Ó Tem a fotinha aqui na capa Tá vendo, ó? Essa daqui É sim que é baratinha Tá vendo, ó? E essa daqui também, ó Beleza? Essa é que tá dropando 11 pontos E essa é que tá dropando 10 pontos Provavelmente que não falei para vocês Galera Essas aqui Alguma dessas outras aqui Dei para fazer também, né? Mas pode ver que tá tudo bloqueado, tá? Tudo level aí Beleza? Então Atualmente Eu não tô conseguindo comprar Só aquelas ali mesmo, né, galera? E essas outras que eu plantei aqui também Eu não consegui vender não, tá, galera? Beleza? Ó Vou comprar uns fertilizantes aqui Deixa eu colocar aqui Vamos comprar 10 fertilizantes Beleza? É Vou colocar aqui também Cadê? 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 Cadê elas? Cadê elas? Aqui, ó Vou comprar dessa daqui Só que ela tá dropando mais pontos, tá? Vou comprar 20 dessa daqui logo Ó Baratinho, galera Sucesso demais, né? Certo? Aí agora a gente vem aqui Vamos clicar aqui em semear, tá? Olha aquelas aqui, cadê ela? A gente coloca aqui Depois eu vou liberar esses outros quadrinhos ali Que eu tô evoluindo os breguenetes Tá? Olha aí Pronto O plantor A gente vai clicar aqui Que eu tô com a câmera na frente, tá? Mas pra onde eu tô com a câmera na frente Vai aparecer aqui Sem Sem semear, né? Você clica Olha lá Semeou tudo aí Agora a gente vai colocar água, tá? Cadê? Olha lá Régua É, régua Régua Bastante ali E agora a gente vai fertilizar, tá? Cadê? Ué, não sei cadê os fertilizantes Eu comprei os fertilizantes Não há fertilizantes Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui Pra ver o que aconteceu, tá? Que eu comprei Cadê? Tá, não veio pra cá os fertilizantes não, tá? Então a gente vai comprar novamente Eu achei que estranho, né, cara? Eu tenho a impressão que eu comprei sim, tá? É, vamos na loja aqui novamente Beleza? Os fertilizantes aqui Dez Deixa eu ver aqui Eu acho que não dá pra comprar dez Será? Vamos ver, comprar Ó, comprado Agora comprou, tá? Beleza? Eu tava me enganando ali, ó Aí a gente vem aqui Ó, pode ver Ó, como é que tá aqui, ó Tá? Tá perfeito Tá faltando a nutrição A gente clica aqui, ó Tá? E pior que eu vou precisar de mais Tá? Vou precisar de mais ali, ó Nove, dez, tá? A gente clica em fertilizar Onde a minha câmera está na frente Ele vai fertilizar automaticamente Aí Quer comprar mais? Vamos comprar mais aqui, tá, galera? Comprar mais dez aqui É baratinho, tá? Beleza? Comprar mais dez aqui Beleza? E a gente vem aqui em fertilizar novamente Clica aqui em cima do fertilizante Tá? E aqui a gente consegue tá Utilizando todo o processo, né? Então a gente volta aqui Está tudo ok Agora só esperar isso daqui Crescer, galera E fazer o procedimento Que eu mostrei aqui No início do vídeo De vendendo, né? Vamos lá agora Ver quantas pontuações a gente tem Eu vou vir aqui Tá? Tem que fazer as missões diárias Aqui Eu entrei agora no jogo, né, galera? Beleza? E a gente vem aqui Ver materiais, ó A gente tem mil e tantos, tá? Olha aí, ó A gente pode vir direto Por ali onde eu mostrei Tá? Ou você pode ir pelo mercado Aqui, tá? Vou fechar aqui, ó É que eu tô indo Por esse atalho aqui Mas é por isso que às vezes Eu me confundo aqui São muitos atalhos, né, galera? Ou você pode vir por aqui também Tá vendo, ó O mercado aqui, beleza? Esse mercado aqui Tem todos os itens aí, né, galera? Beleza? Você pode estar vindo aqui E ali eu já tô comi pouco Já posso estar comprando Algumas coisinhas aqui Por aí Eu vou estar juntando aí, né, ó Pra poder estar fazendo o evento E futuramente aí Espero estar desbloqueando Novos itens aqui, cara Bem legal mesmo Nesse esquema aqui de plantação, tá? Comenta aí se você gostou, mano E outra Tem a camp aqui, galera A gente tá jogando todos os dias Tá no servidor 1008, né? Tá? Se você tá no mesmo servidor aí É... Entra junto aí com a gente, tá? Se não tiver Crie uma conta aí Entra junto, tá? Ele tá fazendo as missões diárias aqui, ó Beleza? Ó a galera aqui do clã, tá? Todo mundo aqui Tá no level, ó Bem alto, mano Beleza? Depois, ó Sucesso demais, tá, galera? É... É Bullet Dark Aqui o nome do clã, tá? Só digitar Bullet Dark Que você vai encontrar E será muito bem-vindo Na descrição aí Tem o link pra você poder tá Acessando o grupo do WhatsApp Tá, galera? Não liga muito pra minha casinha Não, não tirei Minha casa tá básica aqui Porque eu tô focando em armas Beleza? Fiquei em pegar umas armas Umas roupas boas Quero mudar um pouco esse lance aqui Vendendo itens na loja e tudo mais Beleza? Agora sim Eu vou focar em deixar uma casa bem bacana Tá? Que a minha aqui tá bem zoadinha Pode ver que os itens Tá tudo aqui pra fora aqui Pra que eu planejo Fazer uma casa Muito louca Tá, galera? Eita, nós Então tamo junto A gente se vê aí No próximo vídeo Grande abraço E... Fui!